Que é a maçônica Ela se transforma Na sinhazilha da fazenda Do boi garantido Concorrendo ao item 7 A verdadeira bailarina do festival A mais linda e mais completa sinhazilha Do festival de parentes Falentinha do meu povo Eu lembro Sinhazilha do meu povo Sinhazilha do meu povo A galera folclórica Recebe a sinhazilha da fazenda Do boi garantido Valentina Coimbra A galera canta pra ela Chega conquistando a nação vermelha Linda sinhazilha de pura beleza Chega sofrido Linda sinhazilha do meu povo Chega sofrido Linda sinhazilha da fazenda Linda sinhazilha de pura beleza Linda sinhazilha do meu povo O amor garantido que brota do coração Valentina Valentina Vai lá Linda sinhazilha do meu povo Brilha O amor garantido que brota do coração Sinhazilha do meu povo Sinhazilha do meu povo Representando o aquário amazônico Siga, siga da fazenda, não foi garantido E tem sete Corre do campo, o ovário da noite O brilho da lua Clarei a menina que traz o sobrinho e amor Você acompanhando então a evolução da sinhazinha da Fazenda do Boi Garantido Valentina Coimbra, que por sinal, fazendo a sua estreia na Arena, Alan Rodrigues E é o item mais jovem do Festival Folclórico de Parintena Valentina estreia com o pé direito e com uma classe incomparável Ela que faz balé dentro da infância e une o erudito e o popular Porque ela também participa das danças folclóricas lá em Santarém, no Sairé Está estreando, eles recutam um movimento, chama-se Cambrai Você arqueia as costas, né? Que uma bailarina com uma indumentária muito mais leve tem dificuldade Você imagina com essa roupa pesada Então ela dá show e hoje ela vem parando com essa indumentária Que representa os encantados da floresta e as riquezas subaquáticas da Amazônia Belíssima Valentina Coimbra então A sinhazinha do Boi Bumbá garantido Fazendo a sua estreia A sua grande estreia na Arena do Bombódromo de Parintins A sinhazinha do meu boi Bumbá garantido A sinhazinha do meu boi Bumbá garantido Oi, balanceira, balanceira A sinhazinha do meu boi Bumbá garantido A galera vermelha e branca com as bandeiras As bandeiras vermelhas pra receber A sinhazinha da Brasília No festival de Parintins Valentina Coimbra Chega no distante da nação vermelha Linda sinazinha de pura vermelha Chica, soltinha, bagunça, beleza E você pode acompanhar o festival folclórico de Parintins Com câmeras exclusivas aqui do Bombódromo É só apontar pro QR Code na sua tela E tem acesso ao Parintins Play Galera Vai lá Vem a sinhazinha do meu boi Bumbá garantido O amor garantido Que brota no coração Vai lá Vem a sinhazinha do meu boi Bumbá garantido O amor garantido Vem a sinhazinha do meu boi Bumbá 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 garantido A sinhazinha do festival de parentes tem nome, Valentina Coimbra Deixa a poesia da tua alta te levar Num eterno mundo de prazer E Valentina é tão gostoso declarar